Olá pessoal, quem curte o canal? Em primeiro lugar, pessoal, quero agradecer a Deus, agradeço a todos vocês que estão sempre curtindo o nosso trabalho, tá? E quero agradecer a todos, você que está chegando agora no canal, você que está aí no canal há mais tempo, meu, muito obrigado, tá bom? Que Deus venha abençoar a todos. Então, hoje eu vou estar mostrando aqui para vocês mais uma peça que eu estou fazendo aqui, ó. Peça exclusiva, não tinha feito ainda o passo a passo dessa peça, vou mostrar para vocês como que vai ser essa peça, tá? A princípio, pessoal, é, ó, a gente cola as madeiras, né? Dessa forma, assim, ó. Pode ser interiço, eu já fiz aqui, ó, para ficar mais fácil, é dessa forma, tá? Ó. Aí eu venho com o molde, né? Cola aqui na madeira, ó, para poder fazer o formato aqui na parte de fora, olha só. Beleza? Até uma apunhadura, como se fosse um cabo de um revólver, alguma coisa assim desse tipo, tá? Então, eu estou fazendo três peças, essas duas aqui já colei tudo direitinho, a outra eu já colei também, eu vou mostrar para vocês como que eu deixei ali. Agora eu vou colar um pedacinho de madeira aqui, pessoal, na lateral aqui, ó. Desce aqui, pedacinho aqui, um detalhe, sabe? Nos dois aqui, para depois estar fazendo o recorte aqui, ó, e lixar. Aí eu vou mostrando para vocês, tá? Ó, vai ficar mais ou menos dessa forma. Olha só. Esse aqui já está quase no jeito. Agora só falta lixar. Lixar e fazer os furos, né? Colocar os pinos aqui, ó. Fiz a marcação para ver como é que vai ficar aqui, ó. Segura dessa forma, assim. Esse gancho aqui é bacana, pessoal, pelo seguinte, se você for uma pessoa que tiver medo aí de estar atirando com o estilingue, para pescar, como a gente usa com a seta, né? Você pode colocar uma proteção aqui em cima. Aí não vai ter perigo nenhum, tá? Depois eu vou estar desenvolvendo uma proteção aqui para esse modelo de estilingue, tá? Beleza? Então é isso aí. Eu vou estar fazendo aqui os recortes e depois eu volto a mostrar para vocês. Tudo que eu for fazendo aqui, pessoal, eu vou estar mostrando para vocês, tá? Eu não mostrei colando porque eu já tenho vários passo a passo como fazer esse procedimento, tá bom? Então eu vou colar o papel aqui. Depois eu vou colar dois pedacinhos de madeira aqui, ó. Depois eu volto a mostrar para vocês. Pronto, pessoal. Lixei as duas peças, ó. Deixei assim, tá? Olha como é que vai ficar. Mais ou menos nesse sentido. Deixei assim, ó. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou colar esse molde aqui, ó. Para eu poder fazer os contornos aqui da peça, né? Ó. Cortar um pouquinho mais para cima e assim por diante. Aí a gente vai moldando aqui a peça do jeito que a gente quer, tá bom? Então eu vou fazer isso aqui e depois eu mostro para vocês como que vai ficar, tá? Ficou assim, ó. Alguns defeitinhos. Depois a gente passa a cola e pó de madeira e vai tirando os defeitos. Olha só. Então é isso aí. Então daqui a pouco, na hora que eu lixar, eu volto a mostrar novamente. Pronto, pessoal. Lixei todas as três peças. Essa aqui já tinha lixado, né? Já tinha deixado mais ou menos do jeito que eu quero que fica. Fiz até uma marcação aqui, ó. E depois eu vou lixar ele todinho. Vou acertar o que tem que acertar aqui. Vou fazer aqui os furos, né? Para colocar a borracha turbo. Vai ser com engate rápido. Esses ganchos aqui é mais para pesca, né? Dá para finalidade esportiva também, mas é mais para pesca. Lixei esse aqui também, ó. E lixei esse aqui também. Esse aqui eu deixei mais fino. Afinei um pouco aqui mais aqui em cima também. Para ver a melhor pegada, né? Para ver qual que fica melhor. Mas gostei dos dois modelos aí. Do dois jeitos, né? Na verdade é o mesmo modelo, só que esse aqui está um pouco mais fino. Eu deixei proposital, tá? Então, vou fazer assim. Vou lixar ele todinho. Vou colocar os pinos que tem que colocar aqui, né? Vou colocar um, talvez um pino aqui. Outro aqui embaixo, onde vai passar o fiel, tá? Vou ver o que eu faço aqui, tá, pessoal? Aí depois eu mostro para vocês como que ficou aqui. Beleza? Então é isso aí. Vou fazer isso aí e depois eu volto a mostrar. Então, lembrando sempre, pessoal. Quem se interessar, qualquer uma das peças que eu faço aqui, tá? Se agradou, eu sempre deixo o contato na descrição dos vídeos, tá? Mas qualquer coisa é só fazer um comentário aí que eu passo o meu contato. Se você querer adquirir qualquer uma das nossas peças, tá bom? Então é isso aí. Eu sempre deixo na descrição do vídeo. Sempre está aparecendo também na tela do vídeo aí. Eu sempre deixo o meu contato para vendas, tá bom? Então, até daqui a pouco. Quando eu vou fazer aqui, colocar os pinos, eu volto a mostrar novamente. Pronto, pessoal. Deixei as peças assim, ó. O que eu fiz? Coloquei uns pinos, né? Três pinos. Para dar uma sustentação maior. Apesar que nem precisava, né? Não tem perigo de abrir e desmontar. Mas a gente faz isso para dar garantia, tá? Coloquei aqui, ó. Um furo aqui para o fiel, né? Esse aqui fica alguns furinhos. Depois a gente vai corrigir todos os defeitinhos. Lixar tudo direitinho. Depois eu mostro para vocês o resultado final, tá? Precisa tirar mais alguma coisa aqui. A gente tira. E aí a gente vai levar ali para lixar. E aí no final eu mostro o resultado para vocês. Para vocês verem como é que ficou aqui a peça. Então, esse aqui ficou assim, ó. Esse aqui eu fiz na peroba, né? E... E... Brauna. Esse aqui, ó. Moira, Catiara, né? Esses dois pedaços aqui. Pedaço mais claro. Jacarandá e Embuia, tá? Tem uns pedaços PVC. Também cinza em cada um deles. Esse aqui já foi Embuia. Esse pedacinho de Jacarandá também. E é isso aí, ó. Mistura aí PVC também. Beleza? Então, agora o que é que eu vou fazer, pessoal? Eu vou levar para lixar. E no final, mostro para vocês o resultado final. Segura assim, ó. Dessa forma. Pegada muito boa. Tá? Uma firmeza bacana. Então, é isso aí, ó. Eu vou levar para lixar. Depois eu mostro o resultado final para vocês. Tá bom? Mostrar como que ficou aqui. Olha só, pessoal. Como é que está ficando aqui esses cabos de estilingue, ó. Vou aplicar verniz neles agora. Depois eu mostro para vocês como que ficou. É o mais um modelo que a gente inventou aqui, ó. Eu dei o nome para esses cabos de estilingue. Guzerá. Tá? Que é uma raça de boi aí que eu gosto pra caramba. E achei bem interessante, assim. Com tudo a ver, né? Com essa raça de boi. Então, é o seguinte. Geralmente eu atribuo aí os nomes dos nossos estilingue. Algumas peças nossas aqui. Ao nome de animais. Então, eu vou aplicar verniz aqui. Depois eu mostro para vocês como que vai ficar, tá? Espero que vocês gostem aí. Olha só. Então, é isso aí. Fica a verniz. Quando estiver pronto, eu volto a mostrar. Pronto, pessoal. Graças a Deus, ó. Finalizado aqui mais um trabalho, né? E sempre que a gente finaliza, a gente traz aqui para estar mostrando para vocês aí o resultado final, tá? Esse cabo de estilingue aqui eu fiz três peças, né? E coloquei o nome para esses cabos de estilingue, pessoal. Cabo de estilingue Guzerá, tá bom? É um cabo de estilingue para pesca. É uma raça de boi que eu acho muito bonita, tá bom? Aí eu coloquei o nome aí. Sempre estou atribuindo o nome de animais às minhas peças que eu faço. Aí eu coloquei Guzerá, tá bom? Então, esse aqui eu fiz com a madeira peroba rosa, brauna e PVC branco, tá bom? Esse aqui eu fiz com a madeira embuia, né? É... Jacarandá, PVC branco e laranja. E esse aqui eu já fiz com a madeira jacarandá, que nas pontas aqui, ó. No meio também. PVC branco, né? E a embuia. Aí eu coloquei dois pedaços aqui também, ó. Da moíra catiara, tá? Então é isso aí. Espero que vocês gostem aí do resultado, tá bom? Se gostou, não esquece de deixar um joinha. Então, sempre deixa um joinha, pessoal, pra estar incentivando a gente a fazer mais vídeo aqui, criar mais conteúdo, né? Pra vocês aí. Porque quando vocês deixam o joinha, é sinal que vocês estão gostando do nosso trabalho e tá dando aquela força pra gente aí, né? E deixa um comentário também. É o maior prazer de estar respondendo vocês aí. Eu sempre respondo todo mundo. Não deixo nenhum comentário sem responder. Enquanto a gente tá conseguindo responder, a gente vai estar respondendo a todo mundo aí, tá bom? E meu muito obrigado. Que Deus me abençoa a vida de cada um. Obrigado por sempre estar assistindo o nosso vídeo aí, deixando aquele apoio. E você que não é inscrito, se quiser se inscrever no canal aí pra estar nos ajudando, eu só tenho a agradecer a cada um de vocês aí. Beleza, pessoal? Um forte abraço a todos e que Deus abençoe a vida de cada um. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho